e é isso aí galera nosso canal do youtube boa tarde para vocês tô aqui com o meu cunhado dola e vai levando o cachorro dele aqui e nós vamos aqui mostrar para vocês uma uma lagoa uma lagoa como é o nome lá dola sepel né vamos ali ver a sepel galera aí tem uns barraquinhos de terra que a prefeitura fez para tirar a água que tá invadindo a casa do pessoal sobre uma água aí ó e aí tá tudo verdinho aí também o dólar tudo verde né dola tudo verde e aqui galera essa estrada aqui é que vai para conquista conquista de joão dourado da ba052 ela vai sair lá em conquista como é que é dólar carrega jesus cristo na costa como é o nome desse passarinho aí a garrincha e aqui galera ó você já sentiu essa bicha aqui tocar na sua pele e saque coça meu amigo cansação aqui a maioria da cerca do pessoal é tudo assim ó aqui a cerca de quiabento é isso aí galera nós vamos mostrar para vocês aqui a sepel o dólar tu já comeu essa fruta aqui do mandácaru é doce é olá galera a fruta vermelhinha está no reflexo do sol e aí galera depois que eu achar outro mandácaru vou filmar para vocês aqui outro fruto viu mas eu só que olha para o sertão galera como é que está verde e tudo verde e é lindem mais aí galera falei que só achasse uma fruta mas olha aí ó essa daí tá bonita ó fruta vermelhinha quer dizer que você já comeu né dólar olha uma verde aqui ó essa aqui tá de perto aí para vocês verem ó e aqui tem outras aqui essas verdinhas aí ó ó é isso aí galera dólar tá ali conversando com o cachorro e nós já estamos chegando aqui na conhecida sepel e pegou muita água viu olha rapaz dólar pegou água com força aqui viu o pessoal toma banho aqui que é uma água só da chuva não sei se vocês observaram o caminho todo que a gente veio fazendo até aqui esse percurso o pessoal pula de cima daquela lajota e ali um pouco até mais fundo ali né e onde é que essa água estava batendo rapaz esse ano pensava que não tinha juntas tanto de água aqui não dólar o negócio aqui juntou muita água viu olha aqui você vê que já tem aqui galera aqui rapaz esse paredão de pedra aí galera é isso aí galera aqui é a sepel aqui tem aqui ó pra cá ó aqui é onde é que o pessoal fazia tiro pra quebrar essas pedra tá vendo aqui bem feitinho aqui redondo quero os tiro pra sair quebrando aqui pra você que não sabe ali tem água escorrendo ali de cima se dá pra você ver ali aquela escura aí aqui onde é que foi tirado muita pedra pra fazer essa ba 052 essa estrada do feijão ela saiu muita brita foi exatamente nesse local aqui nesse terreno né e aí como vocês podem ver galera logo aqui atrás tá lá a ba 052 e eu gostaria de deixar pra vocês esse registro dessas árvores aqui que conseguiram crescer cresceram muito em meio a esses pedragras e eu aprendo uma lição nesse exato momento qual é a lição Wayne Rodrigues? a lição que eu aprendo galera é que tem hora que a gente precisa crescer e produzir em terrenos impróprios veja onde é que uma árvore dessa ela cresceu tudo mostrava o contrário para que ela não se desenvolvesse para que ela não crescesse mas você vê como é que é a natureza então também vai ser assim na nossa vida tem momentos na nossa vida que o ambiente não vai ser propício ao nosso crescimento mas mesmo assim com muita força de vontade, dedicação, esforço você vai conseguir crescer tá bom? então deixando essa mensagem de autoestima pra você não sei da onde você nos assiste de todo o Brasil né mas deixar essa palavra para você essa palavra de fortalecimento se você tiver força de vontade, foco, fé tenha certeza que você vai conseguir conquistar os seus objetivos tá bom? e a gente consegue aí finalizando esse vídeo, esse registro com esse cenário do sertão mostrar pra vocês um pouco das belezas aqui da nossa região galera continuando aqui mostrando pra vocês ali ó aqui tá mais uma que é uma dinamite que foi colocada aqui ó rapaz olha a profundidade que vinha essa broca dá mais ou menos um metro e meio aqui ó e ela colocar do explosivo aí explodir aqui essas pedras aqui logo próxima ela tem outra tem uma ali, outra aqui acredito que vamos achar várias aqui se você for observar ali naquela parede também tem vários um, dois a cada um metro e meio tem um riso ó lá ó interessante eu nunca tinha parado pra reparar esses tiros de dinamites ali que eram feitos para extrair pedras aqui pra pra saber a 052 né você já viu o ditado água mole e pedra dura tanto bate até que fura essas pedras aqui elas mostram elas mostram que de fato o poder do tempo pode fazer isso aqui meu amigo é igual navalha olha não sei se dá pra vocês pegar aí na nossa imagem da nossa câmera pra vocês verem como é isso aqui acaba descalço aqui ele já cortou a mão é isso aí galera até você que veio por aqui um agradecimento aí pra todos os nossos amigos inscritos do canal um abraço pra cada um de vocês e Deus abençoe cada um vamos para os próximos vídeos